Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu entro em Tua presença agora com a oração ao cair da tarde. Eu oro, meu Deus, por todos, todos que estão ouvindo, de qualquer parte do mundo inteiro, esta oração, meu Pai. Eu quero pedir ao Senhor que envie essa oração para todas as pessoas que precisam do Senhor, que precisam da Tua mão poderosa, que precisam do Teu poder e restaure, meu Deus, a vida, a saúde, a família dessas pessoas que estão ouvindo esta oração, meu Pai. Eu quero colocar diante da Tua presença essas vidas tão preciosas e pedir ao Senhor que seja o guardião dessas almas. Senhor, o dia está acabando, meu Pai, e a noite já começa a surgir no horizonte onde o majestoso sol está se pondo. Ah, Senhor, não deixa eles fecharem esse dia com doenças, com problemas econômicos, com depressão, com ansiedade, problemas matrimoniais, problemas na família. Abre portas, meu Deus, abre portas extraordinárias para essa pessoa, meu Deus, que está ouvindo essa oração. Talvez ela esteja se remoendo de dores, rolando na cama, meu Deus, por causa do câncer, por causa do tratamento que ela tem feito de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise, entre tantos outros tratamentos, meu Pai, que são necessários para combater a doença, mas que trazem sequelas dificílimas de superar. Toca agora, Senhor. Toca também nessa pessoa que precisa ainda hoje de uma resposta financeira, meu Pai. Ela está orando, já não é de hoje que ela vem clamando. Ela tem sido fiel ao Senhor. Então, abre portas para ela, meu Deus, permita a porta de emprego, Senhor, o aumento de salário, o aumento de renda, o aumento de função. Permita, meu Deus, novos clientes, novos contratos. Essa empresa, meu Deus, coloque a unção de crescimento para ela crescer, porque ela crescendo, a Tua obra cresce, meu Pai. Então, abençoa, Senhor, dando condição para que possa ser paga todas as dívidas que essa pessoa tem. Ó Deus de Israel, a Tua palavra diz que nas Tuas mãos está toda a riqueza, toda a honra e todo o engrandecimento. O ouro e a prata habitam as Suas mãos porque Te pertence. Se o Senhor quiser a vida dessa pessoa, muda agora, meu Deus. Está escrito que ela é Sua herdeira, Sua filha, Seu filho. Então, meu Deus, abençoa ela. Abre Suas mãos poderosas e derrama sobre a vida dela essa bênção de prosperidade, essa bênção de riqueza, para que ela possa crescer diante dos homens e, claro, diante de Deus, diante do Senhor. Abençoe também, meu Deus, a família dela. É o presente que o Senhor deu para ela, é a família. Abençoe poderosamente, convertendo os corações dos familiares, meu Deus. Levando cada um deles à Tua casa, Senhor. Levando eles à Tua presença, Senhor. Tirando eles desse mundo tenebroso, desse mundo terrível, que tem devorado almas, que tem devorado vidas preciosas. Senhor, abençoe essa família, meu Deus. Dando a eles o Teu conhecimento, a Tua presença, Pai. Abençoe também a vida sentimental dessa Tua serva, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, que ela possa te sentir. Que a vida sentimental dela venha a ser uma bênção. Uma bênção que venha te glorificar. Eu quero aqui declarar a vitória espiritual, financeira, saúde e sentimental sobre a vida de todos que estão ouvindo essa oração ao cair da tarde. E eu quero ler os Salmos 129, com essas pessoas que estão agora me ouvindo. Leia comigo, repetindo as palavras. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel, que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevalecerão contra mim. São problemas antigos, você que está ouvindo, tá? Não vai prevalecer. Versículo 3. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, neles abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem ao Senhor. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o sem-feiro. Nem os abraços, nem os braços, o que há dos feixes. E também os que passam não dizem. A bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Ainda que ninguém diga, eu te abençoo, não se preocupe. Porque o próprio Deus já te abençoou. Diga, eu recebo. Diga, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, mande essa oração para todas as pessoas que você quer abençoar. Pode mandar. E onde chegar, a bênção chega também. Não esquece de se inscrever no canal. Apertar o sininho, a palavra todas. E será inscrito em nome de Jesus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.